Bem-vindos ao canal! Neste vídeo, eu vou te apresentar 9 dicas e truques essenciais para você editar fotos no aplicativo Snapseed, o app do Google. Antes de prosseguirmos, se inscreva no canal, deixe o like, ative as notificações. Então, vamos começar! A primeira dica que te dou, é algo básico, e que a maioria das pessoas buscam em um editor de fotos. Ao instalar um app editor de fotos, muitos querem apenas fazer alguns ajustes básicos na foto. Para fazer esses ajustes no Snapseed, abra a sua foto. Vá aqui, em Ferramenta. Depois toque aqui em Ajustar imagem. Aqui nesta tela, você irá arrastar o dedo para cima e para baixo, para selecionar qual ajuste você quer fazer. E irá arrastar o dedo para a direita ou para a esquerda para alterar os valores. Falando de forma objetiva, será através dessa ferramenta que, por exemplo, você irá corrigir uma foto muito escura, ou muito clara. Com esta ferramenta, você também pode deixar a foto mais colorida, ou remover toda a saturação da foto. São apenas ajustes básicos, mas que podem transformar uma simples foto. Vou te mostrar agora, como aumentar a nitidez na foto. Vá em Ferramenta. Aqui, toque em Detalhes. E você irá alterar os valores em, Estrutura, e Aumento de Nitidez. Vou te mostrar agora, como fazer ajustes em cores específicas na foto. Para conseguir fazer este tipo de ajuste, vá em Ferramenta. Depois em Seletivo. Aqui nesta tela, você irá arrastar o dedo em cima da cor que você quer ajustar. Por exemplo, nessa foto, eu quero deixar o azul do céu mais forte. Portanto, vou arrastar o dedo em cima do céu, para selecionar o azul. Daí então, você irá arrastar o dedo para cima e para baixo, para escolher qual ajuste irá fazer. Você pode ajustar os valores em Brilho, Contraste, Saturação e Estrutura. Você também pode selecionar a área na foto em que esses ajustes serão aplicados. Basta usar dois dedos, para ampliar ou diminuir, a área de ajuste. Caso você queira fazer ajustes em outra cor na sua foto, você irá tocar neste botãozinho com o sinal de mais, aqui embaixo. Daí é só arrastar o dedo em cima da cor que deseja ajustar. E fazer mais ajustes. Agora vou te mostrar um recurso no app, que te permite remover manchas e espinhas. Vá em Ferramenta. E toque aqui em Correção. Aqui você irá usar dois dedos para dar zoom na foto. E irá tocar na foto onde deseja aplicar a correção. Quase todos os aplicativos de edição de foto possuem filtros. Filtros são pré-definições que irão agilizar e facilitar suas edições. Vou te mostrar uma das formas para aproveitar os filtros no app Snapseed. Vá em Ferramenta. Depois em Granulado. Eu gostei do filtro, X02, por causa do azul do céu que ele deixou na minha foto. Porém, eu não gostei de outras coisas nesse filtro, como por exemplo, este granulado. Dá para remover facilmente o granulado diminuindo o valor em granulação. Você também pode ajustar a intensidade do efeito e deixar ele mais forte ou mais fraco. Eu também não gostei do azulado que este filtro deixou na roupa branca, e também dos ajustes que ele fez na pele da pessoa. Para conseguir aproveitar apenas o azul do céu deste filtro, toque aqui embaixo para aplicar o filtro. Aqui nesta tela, toque neste botãozinho aqui em cima. E aqui toque em Veredições. Toque aqui em Granulado. Depois neste outro botão. Toque neste botãozinho para mostrar o filtro aplicado. Deixe o valor de granulado em zero. Daí você irá passar o dedo em cima das partes em que deseja remover o filtro. Imagine que você tenha 50 fotos parecidas para editar. Tipo aquele aniversário, com as fotos tiradas no mesmo lugar, com a mesma iluminação. Seria complicado editar foto por foto. Mas você pode simplesmente editar somente uma foto, e criar um filtro dessa edição. E depois você só irá aplicar o filtro em todas as outras fotos, sem precisar ficar editando foto por foto. Para criar o seu próprio filtro, primeiramente você irá editar uma foto, e fazer os ajustes necessários nela. Por exemplo, nessa foto, eu fui em Ferramenta. Depois em, Ajustar imagem. Deixei a foto mais clara, mais colorida, mais atraente na minha visão. Depois fui em Detalhes. E apliquei mais nitidez. Pronto, vamos criar um filtro com esses ajustes que você acabou de fazer. Vá aqui em Aparências. Toque neste botão de Adicionar. Digite o nome do seu filtro. E salve! Agora, toda vez que você quiser aplicar esse filtro em outra foto, é só ir aqui em Aparência. E tocar no filtro que você criou. Simples assim! Nesta dica vou te mostrar como é possível, adicionar uma imagem de fundo diferente na sua foto. Você pode usar essa técnica para fazer vários tipos de edição, basta usar a criatividade, fica a dica. Para este vídeo, vou te mostrar um exemplo clássico, que é adicionar um céu azul com nuvens na foto. A foto já está linda, mas olhando ela, ficaria ainda melhor se não fosse esse céu cinza, nublado. Para adicionar outras imagens em cima da sua foto, vá em Ferramenta. E use a ferramenta Dupla Exposição. Aqui você irá tocar neste botãozinho para adicionar uma outra foto. Posicione a foto do céu. Depois toque neste botãozinho. E coloque o valor de opacidade no máximo, para que a foto do céu fique sem transparência. Já temos as duas imagens, a foto original, e a foto do céu azul. Mas obviamente precisamos fazer aparecer a foto original. Toque aqui para aplicar a alteração. Toque neste botão para ver o histórico de alterações. Depois em Veredições. Toque em Dupla Exposição. Depois neste botão. Coloque o valor de dupla exposição em 100. Minha dica é, dar o máximo de zoom possível, para ter maior precisão no recorte. Se errar no recorte, você pode colocar o valor de Dupla Exposição em 0, para conseguir apagar o céu. Legal, o céu ficou bonito. Porém, tem algo errado nessa foto. Perceba que na foto original, a lente da câmera desfocou todo o fundo da foto. Portanto, obviamente, não faz sentido que o nosso novo céu, esteja todo nítido. O novo céu precisa estar desfocado também. Então nessa dica, eu vou te mostrar, como desfocar o fundo da foto. Para desfocar o fundo da sua foto, vá aqui em Ferramenta. Depois na Ferramenta, Efeito Foco. Toque aqui para mudar o formato do desfoque. Posicione o desfoque, para deixar o céu todo desfocado. Você também pode controlar a intensidade do desfoque arrastando o dedo na foto para a direita ou esquerda. Toque aqui para aplicar o desfoque. Veja que uma parte da cabeça da pessoa ficou desfocada. E precisamos corrigir isso. Para fazer essa correção, toque novamente neste botãozinho aqui em cima para acessar o histórico de alterações feitas. Depois aqui em Veredições. Toque em Efeito Foco. Depois neste botão. Toque aqui para mostrar o efeito foco que você aplicou. Coloque o valor de efeito foco em 0. E passe o dedo em cima das partes em que deseja remover o desfoque. Nessa última dica, vou te mostrar uma função essencial que todo app editor de foto que se preze precisa ter, que é a ferramenta de mesclar ou misturar imagens. Essa ferramenta te possibilita fazer muitas edições misturando várias imagens. Para utilizar essa função no app Snapseed, vá em Ferramenta. E novamente vá em Dupla Exposição. Aqui você adicionará a outra imagem. Posicione a imagem que você acabou de adicionar. E tocando neste botãozinho, você conseguirá escolher qual o modo de mesclagem que deseja utilizar para juntar as duas imagens. O app te dá as principais opções de mesclagem, clarear, escurecer, adicionar, subtrair e sobrepor. Se você ainda não sabe direito qual usar, recomendo que você pegue várias imagens diferentes e vá praticando, colocando uma imagem sobre a outra e testando os modos de mesclagem para melhorar seu entendimento sobre essas opções. É isso então pessoal, o aplicativo Snapseed é um bom editor de fotos. E se você conhecer as ferramentas existentes nele, e usando a sua criatividade, dá para fazer os edits bem legais. Deixe o like e se inscreva no canal para me ajudar também. Confira os outros tutoriais aqui do canal. Valeu, tchau!